E bom pessoal, você provavelmente conhece a tripulação de Shanks, o Ruivo, mas já se perguntou sobre a força do Shanks e de seus companheiros? Hoje vamos falar sobre a força e nível de poder do braço direito de Shanks, a lenda Ben Beckman. E bom, tendo sua primeira aparição no episódio 4 de One Piece, quando o anime contava um pouco da história de Luffy e o porquê dele querer ser o Ruivo dos Piratas, é aí que conhecemos o tal Ben Beckman. E ele demonstra a sua força na tentativa de salvar Luffy enquanto derrotava todos os ladrões que estavam por perto. Tendo o posto oficial de imediato dos piratas do Ruivo, Ben Beckman não teve sua recompensa revelada, mas dá pra ter uma noção porque ninguém vira imediato de um Yoko sem fazer nada. Então, é fácil prever a força deste homem. Diferente de muitos personagens misteriosos, ele não é tão misterioso assim. O que ocorre com ele é que teve poucas aparições. Infelizmente, foi muito mal aproveitado no anime. O homem que está sempre fumando e com seu rifle na mão se trata de um personagem que infelizmente foi muito mal utilizado na obra. Mas, provavelmente, com a saga de Elbaf, a qual talvez Shanks apareça bastante, o seu imediato também demonstrará seu nível de poder junto às suas habilidades. Ben Beckman tem por volta de 2 metros, um pouco mais alto que Shanks. E, bom, Ben Beckman tem uma força e habilidade bem desconhecida, porém, de uma forma ou de outra, se vê o quanto ele é respeitado por todos que já cruzaram seu caminho. Temos um bom exemplo disso quando apenas apontando uma arma para o Almirante da Marinha, que é um dos homens mais fortes existentes no anime, e até então, o personagem mais rápido de One Piece, hesitou em desobedecer o aviso de Ben Beckman quando iria atirar em Luffy. Isso deixa uma grande prova de sua força. Se fosse qualquer outra pessoa, Kizaru não haveria recuado e hesitado em atacar naquele momento. O que sabemos é que ele tem uma força incrível e sempre carrega seu rifle, mas nunca o vimos em ação. Porém, ele deve combinar suas balas com o hack do armamento extremamente forte. Forte o suficiente para botar medo no Kizaru e ajudar para a guerra de Mario e Ford. Muitos fãs da obra comentam que Ben Beckman tem um nível de poder muito parecido com o de Shanks. Imagine, um imediato, ter a força parecida com a de um Yonko, que segundo alguns fãs, é o mais forte dos mares. Mas enfim, isso faz com que Ben Beckman seja até considerado por grande parte dos fãs de One Piece o mais forte comandante Yonko. Mais forte até mesmo que Charlotte, Kataruki, King e Marco a Fênix. Isso tudo mostra o lado sorrateiro dele, que chegou perto o suficiente para render Kizaru com sua velocidade e escondendo sua presença. E bom, Ben Beckman tem uma força comparável com a de Shanks. Faz até um paralelo interessante com Roger e Hayler. Afinal, o Rei das Trevas tem uma força bem surpreendente chegando a disputar com seu capitão. E aqui, acontece o mesmo com Shanks e seu imediato. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, Kizaru. Ah, é o Ben Beckman. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai.